Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez pra fazer um vídeo e esse é sobre o queridinho de muitas de vocês. Pois é. E o queridinho é ele mesmo, o Moroccan Olin. Bem, o meu Moroccan Olin eu comprei na... eu comprei no Ebay da Alemanha e eu paguei 6... vamos ver aqui quanto foi que eu paguei... o total de 18 euros, que é o preço do produto, com as taxas, o correio e tudo mais, deu 18 euros. E faz tempo que eu comprei esse produto. Eu comprei em fevereiro, só agora que eu vim lembrar de fazer o vídeo pra vocês. E eu já usei bastante, ó. Eu vou colocar aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, deixa eu pôr a mão. Olha o tanto que eu já usei. A única coisa, assim, que eu não gostei muito é que eu acho que esse produto, ele é falso, porque ele não tem nada da embalagem dele atrás como tem em outros Moroccan Olin que eu já encontrei. Olha, sabe aquele... aquela marquinha de código de barra que tem... que eles marcam, tipo, com a canetinha, igual tem na máscara, que eu vou mostrar pra vocês também. O cheiro dele é bom. Eu já usei... eu uso ele muito no cabelo seco, antes de dormir e durante o... de manhã, antes de trabalhar. Eu tô no momento de amor e óleo com o meu cabelo. Como vocês veem aqui, ó, ele tem muito cebolinha aqui em cima. E eu detesto, detesto, detesto. Eu fiz uma... uma progressiva, logo depois eu fiz um relaxamento. Então, como vocês verem aqui, ó, ó, se vocês verem, o meu cabelo é cacheado, ó, tá vendo? Até aqui é a parte que o cabelo já cresceu. Então, tá faltando esse pedacinho aqui pra sair o... a progressiva e sair o relaxamento. E aí, o cabelo aqui em cima tá cheio de cebolinha. Então, eu passo o óleo, ele abaixa um pouquinho a cebolinha, mas depois da cebolinha, puf, volta tudo de novo. Então, por isso que eu tô usando muito óleo, que eu tô usando bastante pra abaixar as cebolinhas. Mas, sinceramente, meninas, na minha opinião, ele é bem cheiroso. Talvez porque eu uso ele no cabelo seco e só usei uma vez no cabelo molhado, né? Eu nunca fiz uma escova com ele depois. Eu quero fazer uma escova pra me ver qual que é o resultado dele com o cabelo escovado. Porque muitas meninas que estão mostrando o morão com óleo pra gente aí, tá mostrando com o cabelo escovado. Porque qualquer cabelo escovado fica o cabelo, né? É diferente de como tá o meu aqui todo natural, ó. Tá vendo? Eu lavei ele, que dia foi? É, no sábado. Aí, ontem à noite, eu passei o morão com óleo antes de dormir. Deixa o cabelo cheiroso e tudo mais. Então, eu não sei se eu tô usando ele errado ou alguma coisa, hein? Então, me ajudem aí. Dê a opinião de vocês pra ver se eu tô fazendo alguma coisa errada, tá? E aqui a máscara. A máscara, ela já tem o coisinha aqui, ó. Como eu já vi em outros vídeos. A diferença é que quando eu comprei o óleo que eu comprei no eBay da Alemanha, que ele veio sem essa marquinha, aí eu fiquei um pouco com medo. E aí eu comprei o óleo, uma hidratação no eBay dos Estados Unidos. O problema é que quando o produto dos Estados Unidos é a Europa, você precisa pagar imposto. Mas o produto é o que vocês já conhecem, tá com a tampinha. Vem com a tampinha protetora, tem aquela consistência lá que vocês conhecem. É bem cheiroso. E a outra coisa também que ele fala, que vocês também já sabem, que você usa uma vez e a hidratação dura até quatro vezes, né? E vai durar bastante, quer dizer, eu acho, né? Vamos ver. Eu usei a máscara quantas vezes? Uma vez até agora, desde quando eu comprei. Porque eu tenho mais outras duas máscaras. Então, como eu não vou ficar usando essa aqui todo fim de semana, e ela demora até quatro lavagens, Então, eu também quero usar as outras duas que eu tenho, que eu vou falar pra vocês de um outro vídeo depois. Mas, realmente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Eu vi em outros vídeos, algumas meninas, dizendo que o produto, o óleo, é pra ser colocado um pouquinho dentro da máscara. Mas, eu também vi outra menina dizendo que não é bom colocar o óleo, não esse óleo, mas qualquer outro tipo de óleo, direto no creme, porque o creme perde os seus ingredientes naturais e a sua consistência. É como se, sabe, leite quando fica estragado, é como se estalhasse o produto. Então, eu não sei. Mas, eu quero um fim de semana que eu estiver disposta, animada, com ânimo, pra lavar o cabelo, com a máscara, usar o óleo e fazer uma escova depois. Ai, meu Deus, que preguiça de fazer escova. Eu tenho as coisas, mas eu morro de preguiça de fazer. O cabelo, ele não tá mal tratado assim. Ele tá macio, cheiroso. Tem uns dias que ele tá mais opaco, tem uns dias que ele tá com brilho. A única coisa que tá me incomodando é o tal do cebolinha. Que aí, minha amiga, não tem óleo que resolva. É óleo, é mousse. Eu tô testando de tudo para baixar o cebolinha. Então, se alguém sabe alguma coisa, ou o produto, ou o produto, para baixar o cebolinha, me digam. Porque eles me incomodam bastante. Por isso que o meu cabelo tá sendo quase sempre assim em todos os vídeos. Partidinho de lado, presidinho atrás. Uma, porque eu não gosto de cabelo no meu rosto. Não gosto de nada me incomodando. É que eu tô olhando para o outro espelho atrás. Hoje eu tô... Parece que hoje eu caí da cama. Enfim. Mas é isso, meninas. Então, esse aqui é para vocês. O famoso Moroccan Oil. Mas eu vou comprar outro depois, quando esse acabar. Porque eu vou sentir bastante diferença depois que o cabelo... É... Lá... Depois que eu lavei o cabelo. Fica bem cheiroso mesmo, bem macio. Né? Eu vou comprar outro. Eu só não vou comprar outro... Eu só vou comprar com outro vendedor. E eu vou tentar comprar tudo da Alemanha mesmo. E que seja mais barato. E eu vou ver na próxima vez que eu for na Alemanha. Em algumas cidades aqui. Para ver se eu encontro. Pois é, meninas. Era isso aí que eu queria falar para vocês. Moroccan Oil e Produtos. A máscara e o óleo. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Tchau.